A verdade é a parabéns para a Band, que fez uma transmissão incrível com o The News, com o Sérgio Maurício, comigo, com o Thiago, na coordenação. Feliz também em relação a ter o entendimento que outros jogadores mais jovens possam ser convocados. Do legado horrível que o Tite deixou durante duas Copas do Mundo, né? Eu tenho certeza que o Vitor Roque, que o Rodrigo, que o Rafael Veiga, que o Rony, que jogou muita bola. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo, junto com o Ibanha. É o começo de uma virada diferente daquilo que a gente já tinha de vergonhoso em duas Copas do Mundo.